Vem Maria, vem, vem nos ajudar Neste caminho tão difícil, não pare Vem Maria, vem, vem nos ajudar Neste caminho tão difícil, não pare Vem querida mãe nos ensinar A ser testemunhas do amor E fez no seu corpo sua morada E se abriu pra receber o Salvador Vem Maria, vem, vem nos ajudar Neste caminho tão difícil, não pare Vem Maria, vem, vem nos ajudar Neste caminho tão difícil, não pare Nós queremos, homem, responder Ao amor do Cristo Salvador Vem Maria, vem, vem, vem nos ajudar Neste caminho tão difícil, não pare Vem Maria, vem, vem, vem nos ajudar Neste caminho tão difícil, não pare Vem Maria, vem, vem nos ajudar Vem Maria, vem nos ajudar